Olá, senhores e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Agora, como brasileirão só na quinta-feira, né, teve sorteio no Copa do Brasil, a gente não tem nada a ver com isso, vamos falar de outra coisa que a gente tem muito a ver, que é a Libertadores, né, o Fred colou lá no Flow Esporte Clube na semana passada e falou sobre uma possível final de Libertadores aí, Palmeiras e Corinthians, ou Palmeiras e Flamengo, obviamente que a gente tem que passar do galo, né, mas a conversa era sobre, afinal, uma suposição aí, vamos ver o que ele falou com os caras aí, sobre essa possibilidade. Ah, porra, nem me fala desse maluco. Pois é, né, mas cara, relaxa com o Flamengo, vai resolver seu problema aí. Cara, não sei não, viu, pra quem que eu torço nessas quartas aí, viu? Não, porque o que que é, eu não sei, né, porque assim, por um lado, eu acho que o time do Flamengo é mais forte, então pegar o time do Flamengo com o Palmeiras, né, passando o galo seria complicado, mas você só vai pegar na final também, né? De novo. Mas, cara, uma final com o Corinthians, eu acho que fica pra pau do bagulho, só pra rivalidade, né? Mas, mano, não tenha dúvida, assim, vou, no momento, eu com certeza que vou me arrepender disso que eu vou falar, então, mas assim, a torcida, não a torcida geral, eu vi a opinião de alguns torcedores, torcedores preferem pegar o Flamengo na final do que o Corinthians. É mesmo? Por que, cara? Porque chega, é o que você falou, chega na final do Palmeiras e Corinthians, você equivale, velho, não tem, e é um jogo, mano. É foda. Entendeu? Tipo, quando o Flamengo, entendeu? Tipo, tem a estratégia, tem tudo ali, tem o fator da rivalidade e tal, mas, cara, mas com o Corinthians, pô, imagina se tem uma final, Palmeiras e Corinthians, é tipo, é como se fosse a final Boca e River, entendeu? Então é um negócio, é óbvio que Flamengo e Palmeiras protagonizaram demais uma rivalidade recente, mas Palmeiras e Corinthians sempre vai ser Palmeiras e Corinthians. E tem torcedor do Palmeiras que tem medo de pegar o Corinthians na final justamente por conta dessa rivalidade, entendeu? Do Flamengo a gente já ganhou. Mas faltou sentido, que clássico, meu irmão, é foda. É, vale tudo, cara. É isso, cara. A gente cansou de perder pro Fluminense aí, e assim, sem explicação, tá ligado? Sim. Porque assim, se você for analisar friamente, a gente tem, a gente, nas oportunidades, muito mais time que os caras. E, pô, e nem mais se os caras batiam na gente. Cara, é igual eu fiz em 2019, aquela máquina do Flamengo lá, pegou o Vasco na pinda aí, mas foi um 4x4, o 4x4, você não vê 4x4 nunca. Agora, o gol de Ribamar ferrou aquele jogo, é coisa de maluco, sabe? Tudo porque é a porra da rivalidade, cara. Aí imagina um jogo, né? Pode acontecer, é foda, né? Não, e assim, talvez a torcida do Flamengo esteja achando que vai ser mais fácil pra pegar o Corinthians. Cara, eu acho que o Corinthians vai dar muito trabalho e, cara, é óbvio que eu não vou cravar. Depois de ver esse Boca aí, eu tenho certeza que ia ser mais fácil o Boca. Então, eu tenho uma teoria, porque assim, o Corinthians, historicamente, e até numa história recente, tipo, sei lá, pega 2015, que foi campeão brasileiro, sei lá, uns times que não eram tão, tipo, pô, que timaço, ia ganhando as coisas, você fala, mano, como pode? A gente contrata todo mundo e só a porra do Corinthians, mano, é campeão. E leva isso. Cara, eu acho que o fator torcida pro Corinthians faz diferença total. O Corinthians, de novo, tá com o time mais ou menos, velho. E tá beliscando tudo, tá brigando pela liderança no brasileiro e tá em umas quartas de final da Libertadores com um time que, cara, que é inferior de vários outros, cara. Então, realmente, na minha opinião, assim, é quase que factível. É só você ver. Quando, a época que o Corinthians não tava se dando bem foi a época da pandemia, que não tinha torcida no estádio. Então, tipo, com o time mais ou menos, os caras ficavam enfraquecidos. Com o time mais ou menos com a torcida, os caras se fortalecem. Então, o Flamengo vai ter muito trabalho com o Corinthians. É, faz todo sentido em relação aí, primeiro, né, Flamengo e Corinthians, mas decide no Maracanã, né. Eu acho que se, é que daí teria que ter tido uma campanha, e a campanha do Corinthians foi horrível. Mas se, numa sorte, o Corinthians tivesse tido uma campanha melhor, poderia ter mais chances contra o Flamengo. Não tô aqui cravando, né, mas, realmente, o time do Flamengo encaixando, decidindo o Maracanã é muito complicado. Agora, sobre a final, de fato, não é medo, né. Eu não vou falar medo, mas, assim, obviamente, se você pegar um Corinthians, um jogo único, iguala muita coisa, né. E, assim, se for... E a gente tá pensando como palmeirense, que hoje tem o time melhor. Se fosse anos atrás aí, que o Corinthians tinha o time melhor, e a gente, o time mais inferior, mesma coisa. Os caras poderiam pegar a gente numa final e igualar. Não, acho que o bom exemplo disso é na semifinal do Paulista 2015, onde a gente, com o time inferior, bateu o time deles, que foi campeão brasileiro depois. Então, de fato, o clássico iguala muito. E, assim, uma final de Libertadores, Palmeiras e Corinthians, eu, simplesmente, não tenho saúde mental pra isso. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas, quem sabe, né. Acho que eu acho hoje difícil pela questão Flamengo, né. O Flamengo, realmente, hoje, tá crescendo de produção, e é um time melhor atualmente. Eu não sei como o Corinthians vai chegar lá. O Corinthians segue tendo muito problema de lesão. Ainda tá na Copa do Brasil, então, assim, é muito jogo, né. O Flamengo também, né. Mas, enfim, vamos ver aí o que acontece nos próximos capítulos. Comenta aí, o que você acha? Flamengo ou Corinthians numa eventual final? O que é mais difícil? O que é mais complicado? Lembrando que, obviamente, ele tá supondo. Não tô falando o que a gente já passou do galo, até porque vai ser treta. Se inscreve no canal, deixa o comentário, o like é nóis.